Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá estar vendo este vídeo. Hoje nós estamos aqui no município de Anicuns, estamos na GO 222, ainda é uma GO não pavimentada. Olha, estamos indo aqui no sentido ao distrito de Capelinha, aqui no município de Anicuns. Estamos já quase chegando, é um trecho de estrada não pavimentada. Para você ter acesso aqui a esta estrada, no qual eu estou nela, para você que vem de Anicuns, você saiu da cidade ali, você vai passar a usina, a usina de álcool e açúcar, e logo vai ter uma entrada ali à direita, aí é 15 km, na estrada de chão, até chegar aqui no distrito. E para você que vem de americano do Brasil, você passou ali o povoado de Baixa Fria, logo na frente ali, na segunda entrada, à esquerda, já é a entrada aqui para o distrito de Capelinha. Estamos chegando aqui, né? Fica aqui na micro região de Anicuns, e na mesma região aqui do centro goiano. Aqui do nosso lado esquerdo, já é uma fazenda, né? E o clima aqui é um clima de roça, pessoal, de campo, de zona rural. Praticamente as pessoas que moram aqui nesse distrito, quase todas aí, a economia deles aí são baseadas aí na agricultura, na agropecuária. Pessoas que mexem aí com criação de gado, né? Criação de animais. Pessoas de gado de cria, recria, engorda, né? Gado leiteiro. Pessoas que plantam também, trabalham na lavoura. Tem essa parte aqui, essa parte primeira, né? Ou melhor, a parte primeira, a parte que começou, foi na capelinha do outro lado ali. Essa aqui já é a parte mais nova. Para quem entra aqui do lado de quem vem de Anicuns. Aqui tem um lago, à nossa direita. É um bonito lago, ó. Bem na entradinha da cidade. Dá para pescar, viu, pessoal? Finalzinho de tarde. Só lembrando que eu estou falando, distrito de Capelinha, município de Anicuns, estado de Goiás, viu? Aqui na região centro-oeste do Brasil. Porque a gente tem muito seguidor aí, de outros estados e seguidores também, também de outros países, né? Aí você me pergunta, ah, mas seu canal é pequeno ainda. Você tem seguidor aí de muitos países aí? Tem sim, dá para você olhar nos comentários aí que você vai ter uma noção, né? São pessoas aí de vários continentes diferentes. Tanto Europa, quanto América, Oceania, Ásia, né? São vários continentes aí diferentes. Nós vamos parar um pouquinho por aqui, né? E vamos estar mostrando um pouquinho aqui na praça para vocês. Pensa num lugarzinho gostoso, viu? Você não está entendendo. Não, queria que vocês sentissem a harmonia. Aqui é o verdadeiro interiorzão do Brasil, viu? Nosso interior de Goiás. Eu vou ver, pessoal, se eu encontro alguém aqui para me conversar com ele. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é a frente aqui da igreja, né? Da igreja católica. Meu nome é Sebastião Tobias Mendonça. Eu moro aqui, tenho 66 anos. Sempre aqui nós mexia ali com arado de boi, com araterra, fazer carreada de carro de boi. Aí, antigamente, aqui, todo o trabalho do meu pai. O empolho do meu pai, certo? E então, aqui é o seguinte. Aqui, a capelinha, ela é bem antiga isso aqui. Entendeu? Isso aqui já tem bem um... Eu conheço ele já tem 60 e tantos anos. Cinquenta e tantos anos, olha que eu conheço ele aqui. Eu nasci aqui, tem 66 anos. Então, isso, o tipo de capelinha aqui é esse aí. Lá em casa nós temos um engenho, faz sapadura. Entendeu? A roça, quando dava de arado de boi, então cada um tocava um pedacinho. Agora, acabou com os pedacinhos de terra, todo mundo... Mas aqui, aqui em Piesa, tem uns setecentos arqueiros de roça aqui em redor da capela. Entendeu? Não chega lá no Americano, não chega no Nicum, não chega no Araçu, não chega na Velho Loco. Nesse cantinho aqui tem mais de setecentos arqueiros de terra. Plantado de soja, arroz e soja e milho. Entendeu? Então, isso aí agora está nessa aí. Então, agora mesmo está pela coeta, colhendo. Já plantou muito arroz, só que hoje não planta mais arroz na região mais não, né? Não, plantou demais da conta. Cui arroz demais da conta na banca, no critério. Então, isso aqui, então, agora hoje não planta nada. Igualmente, esse dia eu estava falando, mas vocês estão muito sem vergonha demais. A terra está aí, isso aí não planta. Vocês estão querendo passar fome? O que que é? Que fica aí uma miserança danada. Mas os meninos ali da vaca morta ali mesmo? E eles não dão planta ainda para comer, sabe? Então, mas eles não deixam, não fazem a lavoura igual antigamente. Antigamente, todo mundo plantava aqui e tinha sarturona. Agora acabou tudo. Então, já plantou muito arroz na região? Não, pai, o Olho de Milho. Você precisa ver. A gente tinha o pai Olho de Milho, e é muito o pai Olho de Milho. Todos que moravam nas beiras do Corga, tinham o pai Olho de Milho, Chiqueiro de Porco. Agora hoje não tem nada. E já... Passou para os grandes, né? Muitas pessoas que já moraram aqui na região já morreram, né? Isso, já morreram. Muitos, né? Então, pioneiro aqui na cidade, mas são poucos, né? A maioria já morreram. É, igual nós estávamos falando. Aí, então, o Zé mesmo, nós estávamos contando, o Zé mesmo já morreu. Bastante, bastante, bastante. Mas até poucos dias tinha uns velhos bem antigos aqui ainda. 90 anos, 100 anos, 80 anos, 70 anos, que era muito. A capelinha aqui deva de ter mais de 100 anos, não tem? Não, muito mais. Muito mais, né? Muito mais. Aqui é velha de antiga. Você vê, nós chegou, meu pai chegou por aqui, meu avô. Chegou aqui, eu nem era nascido. Aqui já é velho. Tinha uma velhinha ali, olha, ela morreu com 115 anos. 115 anos de idade? 115 anos. Ela batia com essa capela inteirinha, inteirinha, assim, até ali para seus 90 anos, ela cortava essa capela inteirinha de apego. Então, o senhor vê, isso é raridade, né? É, até 96, 96, ela quebrou, aí ela pegou e quebrou a perna e foi para a trindade, aí ela morreu. Ah, meu Deus. É. Olha o senhor vê. Mas com cento e tantos anos, ela andava aqui, todinha, de Manguara. Andava de casa em casa aqui, olha. Olha o senhor vê. Chamava Maria Pia, Rita Pia. É a Rita Pia. Aí depois tinha uma Maria Pia, a irmã dela, morreu também aí com uns 80 e tantos anos. Olha o senhor vê. Pois é. Então, caralheiro aí, tudo aí que viveu, mas meu pai aí. Então, hoje, assim, hoje dá saudade, né? Dá saudade. Saudade desse tempo que passou. É. Né? É. Infelizmente, muitas coisas mudaram, né? É, isso aí, ó. Mudou. A casinha que eu nasci, acabou de derrubar um pedacinho dela, estudia ali, ó. Olha, o senhor nasceu. Era fazendo aqui na cidade mesmo? Não, a chaca ali na frente, ali, ó. A chaca aqui na frente. A perna descorga aqui, ó. Ah, meu Deus. Até o cara lá, até me batizou, sabe? Esse aqui é o ribeirão. É o ribeirão, ó. Esse aqui é um corguinho. Um corguinho. Ele cai no ribeirão, lá embaixo, o onicunzinho. Ah, o onicunzinho. É. Ah. Aí ele desce pra baixo aí, sai no ribeirão. Ah. O ribeirão cai nele, ele cai no ribeirão, que aí quem perde o nome é ele. Ah. Aí depois desce o ribeirão e até ele embaçando. Ah. E vamos seguir aqui, mostrar mais um pouquinho aqui de capelinha. Depois da gente conversar lá com o senhor Sebastião Tobias, né? Dá pra vocês verem aí, um morador pioneiro aqui da cidade, da região. Pessoa que estava contando história pra gente aí. Paramos na casa dele lá. Fomos informados, né? Não, tem ali o senhor Sebastião ali da... Aqui abaixo da praça da igreja. Ele vai contar um pouquinho aqui como que é o distrito aqui de capelinha. Então a gente fomos lá, conversamos com ele. Ele contou um pouquinho pra gente. Aqui é a rua principal aqui do distrito. Ali tinha um supermercado na esquina. Eu não sei se funciona ainda como supermercado. Tem umas casas antigas. Igual ele falou, né? O distrito é bem antigo. Dá pra você ver mesmo aí nas arquiteturas das casinhas antigas, né? Mais antigas aqui do distrito. Aqui é a continuação da GO 222. Que vai ali pra Avelinópolis e vai pra Araçu também. E você sai pra Goiânia também aqui nessa rota. Só lembrando que daqui no Araçu, se eu não me engano, parece que é 16 quilômetros. E a Avelinópolis eu creio que deva dar aí uns 10 a 12 quilômetros, mais ou menos. Se eu não estiver enganado, né? Dar uma voltinha aqui dentro do distrito. E compartilhar um pouquinho com vocês aí. Hoje nós estamos em Capelinha. Lembra que eu mostrei lá o distrito de Choupana? Aqui no município de Anicuns. Mostramos Choupana, né? E hoje estamos mostrando Capelinha. Ambas pertencem aqui ao município de Anicuns. São dois distritos aqui de Anicuns. Aqui no estado de Goiás. Aqui um distrito bem antigo. Centenário. Conforme lá comentou o Sr. Sebastião Tobias, né? Ele falou que tem mais de 100 anos, né pessoal? Então tem muita história. Aqui tem uma festa que acontece aqui no mês de junho, né? Que é o Pozo dos Carreiros da Romaria que vai aí para a festa de Trindade. Todo ano acontece aí uma festona. Quem sabe esse ano se der certo, a gente vem cá mostrar um pouquinho aqui dessa festa. E agora pessoal, vamos vender o peixe, né? Então para você que ainda não é inscrito, clique aqui em inscrever. Nós estamos passando aí por todas as cidades aqui do estado de Goiás. E compartilhando um pouquinho com cada um de vocês. Então se você não é inscrito, clique em inscrever. Ativa o sininho de todas as notificações. Fique por dentro aí de todos os vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Sempre a gente está postando vídeos de cidades nas quintas e nos domingos. E vamos ter mais vídeos também, pessoal, nos demais dias. Vamos estar voltando aí com os vídeos das terças-feiras e dos sábados também. Sempre tem vídeos aí de rodovias. Só estamos deixando a desejar com vídeos aí do campo. Mas breve nós estaremos aí também mostrando alguma coisa do campo, relacionada ao campo também. Então, clica lá em inscrever, pessoal. Vamos fazer parte aqui desse timaço de na cidade, na estrada e no campo. E vamos estar conhecendo junto comigo aí, cada região aqui do nosso estado de Goiás. Região centro-oeste do Brasil. Já passamos aí por mais ou menos 70% das nossas cidades aqui do estado de Goiás. Breve, breve estaremos mostrando mais para vocês aí. Região sudoeste de Goiás, né? Terminando. Entorno de Brasília. Região aí do nordeste goiano. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Para você que não deixou o seu joinha, aquele positivo, vamos deixar o joinha para a gente aí, pessoal, para estar ajudando. Ah, mas por que lá que aquele positivo, aquele joinha vai ajudar? Através de você colocar o dedinho ali, aquele positivo, você mostra que está gostando do nosso conteúdo. E assim o nosso vídeo será entregue para mais pessoas. Ele será aí recomendado aqui na plataforma. E com certeza mais pessoas irá chegar aqui para o canal. Aqui uma igreja Assembleia de Deus, né? Bem à nossa direita. Entramos aqui numa rua Praticamente sem saída. Vamos voltar aqui e retornar. Muito obrigado aí a todos que estão chegando aqui no canal, né? Seja a todos muito bem-vindo. Sou grato a cada um de vocês que está chegando a cada dia. Igual já comentei, chega pessoas aí de vários lugares do estado de Goiás, do Brasil e do mundo. Sou grato a você que sempre vê os nossos vídeos, para você que deixa o seu comentário. Estou um pouco atrasado para responder os comentários, mas irei responder o comentário de cada um de vocês. Pode deixar que devagarzinho irei responder a todos. E para você aqui de Capelinha, para você que é aqui do distrito, que está vendo esse vídeo, deixe seu comentário aqui. Fala para a gente o que você faz aqui em Capelinha. Para você que de repente já morou por aqui e hoje está aí em alguma região aí do Brasil ou do mundo, deixe seu comentário também. Aqui nós estamos na parte mais nova de Capelinha, né? Onde está o colégio, na parte da escola. A parte também aqui do postinho de saúde. E lá do outro lado está a parte onde tudo começou. Aqui os maquinários, né? Dá para você ver que é uma região agrícola, onde as pessoas plantam. Onde você vê aí muito trator, né? Trator, ver maquinários aí, colheitadeira. Você sabe aí que é uma região produtora. Aqui tem até muitas casas. E aqui é um distrito antigo já. Conforme até o Sr. Sebastião Tobias ali estava falando para a gente, né? Mais de 100 anos já. Aqui a escolinha. Escola Estadual de Capelinha. Dá para ver lá do outro lado, lá dá para você ver a parte lá onde está a igrejinha. Onde está a parte do centro aqui do distrito. Aí no meio aqui tem uma chacrinha, né? Tem uma chacra. E nessa parte de cá é tipo que fosse um setor aqui do distrito. Dando mais uma voltinha por aqui. Compartilhando mais um pouquinho com vocês. Aquele clima bem de interior mesmo. Dá para você ver. Aí para os mais observadores, né? Sabe, ali você passou e foi perto de uma reta escavadeira, né? É um trator também, pessoal. Reta escavadeira também é máquina, né? Mas tinha tratores também. Tem maquinário aqui. Eu vi, né? Trator aí com grade. Só não apareceu para vocês aí, mas eu vi também, viu? Só para você depois falar. Mas você falou que reta escavadeira não é... É um trator que não é de mexer com roça, não. Mas uma coisa puxa a outra, né? Reta escavadeira é de fazer de cavar buraco. Fazer algumas represas, né? Fazer algum serviço. Outro tipo de serviço aí. Beleza, pessoal? Nós já estamos já... Vamos passar do outro lado ali para a capelinha principal. Nós estamos aqui na capelinha 2, né? Vamos lá do outro lado. E já praticamente vamos encerrando, né? Senão o vídeo fica grande demais. Eu estou atrás aqui desse caminhão, dessa carreta. A hora que tiver uma oportunidade, nós passamos, né? Vamos ver se ele vai ceder o lugar para a gente passar, né, pessoal? De repente ele encosta e a gente passa, né? Apesar que a rua é bem estreitinha... Igual eu comentei para vocês, aqui é chacra, né? Tanto de um lado quanto de outro. Lugazinho agradável aí. Bem tranquilinho, né? Quase tipo uma roça mesmo, pessoal. Uma fazenda. Uma fazenda. Quero ver como que eu vou passar, né? O cara parou ali, naquele local ali. Nem tem nem como passar, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Beleza, pessoal? Nós já vamos finalizando por aqui. Senão o vídeo fica grande demais, né? Então hoje nós estivemos aqui no distrito de Capelinha. Capelinha, município de Anicuns, estado de Goiás, região centro-oeste do Brasil, América do Sul. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Para você que ficou com a gente aí até no finalzinho, né? Gratidão a todos. Muitíssimo obrigado. Provavelmente esse vídeo vai para vocês aí na quinta-feira. Eu estou gravando aqui em um domingo na parte da tarde. Então, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui!